Eu não pedi pra nascer Eu não nasci pra perder Nem vou sobrar de vítima Das circunstâncias Eu tô jogado na vida Eu tô curando as feridas Às vezes eu me sinto Uma bola encolhida Você é bem como eu Conhece o que é ser assim Só que dessa história Ninguém sabe o fim Você me leva pra casa E só faz o que quer Eu sou seu homem Me diz você Qual é E a gente vive junto E a gente se dá bem Não desejamos mal A quase ninguém E a gente vai a lutar E conhece a dor Consideramos justa Toda forma de amor Quis evitar Teus olhos Mas não pude reagir Fico à vontade Fico à vontade Acho que é Bobagem A mania de fingir Negando a intenção Quando um certo Quando um certo alguém Desperta o sentimento É melhor não resistir E se entregar Me dei a mão Vencer a minha estrela Complicação Tão fácil de entender Vamos dançar Usir a madrugada Inspiração Pra tudo que eu viver Que eu viver Quando um certo alguém Cruzou o teu caminho E te mudou a direção Vou pedir pra você voltar Vou pedir pra você ficar Eu te amo Eu te quero bem Vou pedir pra você gostar Vou pedir pra você me amar Eu te amo Eu te adoro